De que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto e eu sei que um dia posso te perder De que adianta eu ficar dizendo que te amo tanto? Se você não teve nem por um momento pena do meu pranto Se não existe nada, então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui Aqui, aqui Você já me disse que vai ficar triste Se eu te deixar Mas eu não entendo Se até agora Não me soube amar Vou ficar sozinho Mas o meu caminho Tenho que seguir E talvez um dia Nova alegria Eu volte a sentir Se não existe nada Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E então pra sempre eu cheguei agora A triste conclusão Que você não pode nunca mais ser dona Do meu coração Sei que vai ser triste Você me deixa triste Você me deixa triste Não fico mais aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Então eu estou a ter passe Eu sou de novo O meu caminho, onde muita gente triste já passou